E os direitos das mulheres estão ameaçados neste ano com mais de 1.700 propostas ligadas a questões femininas em tramitação no Congresso. A mais preocupante é a que proíbe completamente o aborto, mesmo em casos de estupro. A repórter Michelle Gomes mostra como as mulheres se organizam para enfrentar os desafios. 2018 será um ano de grandes desafios para as mulheres no Congresso Nacional. Tramitam mais de 1.700 propostas ligadas aos direitos femininos. A que causa mais preocupação é a que proíbe completamente o aborto no Brasil, mesmo nos casos permitidos por lei desde a década de 1940. Na hora da votação, ali, numa comissão, tinha 18 homens e uma mulher só. Sete proporções, tratando do corpo das mulheres. Porque o aborto, fazer o aborto ou deixar de fazer o aborto, desrespeita o meu corpo. Entendeu? Ao seu corpo. Há propostas este ano que punem ou proíbem o aborto, como é o Chile, em todas as condições. Isso é um retrocesso inadmissível de seis décadas. Então, este é o grande risco. Outro projeto importante que deve ser votado neste ano é a proposta que cria o crime de importunação sexual, quando alguém pratica ato libidinoso na presença de alguém sem o seu consentimento. Hoje está se discutindo mundialmente essa questão. Não só do ponto de vista do assédio, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, que é muito forte, porque há desigualdade de poder, mas também com relação, como aconteceu aqui em São Paulo, há um abuso que escapa da ética, escapa até do bom senso, que um ônibus na Avenida Paulista, um homem ejaculou no corpo de uma mulher. O pequeno número de representantes no parlamento seriam dos maiores entraves para a melhoria da condição da mulher. Para tentar mudar este quadro, um projeto de lei da deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, propõe a representação proporcional por gênero na composição das mesas e comissões do Congresso. É fundamental porque as mulheres representam 50% da sociedade. Essa representação tem que chegar no Congresso. O Congresso é exatamente a expressão da representação de toda a sociedade. Para Maria Amélia, a resistência aos ataques dos direitos das mulheres não se limita ao Congresso. Também deve ser feita nas ruas. Quando a gente vai para a rua, a pressão aumenta junto às instituições, mas também junto à própria opinião pública.